Nós não propagamos excepto para Allah Que nós não praticamos oração excepto para Allah Nós não julgamos excepto para Allah E não tememos excepto Allah E nós não ponderamos excepto em Allah E nós não sacrificamos para as pessoas da subcultura E nós não juramos, exceto para Allah Então a adoração não deve ser feita, exceto para Allah E quando a pessoa estiver numa situação de dificuldade Deva levantar as mãos e suplicar somente a Allah E não suplicar para outro além de Allah